Fala galera, Wolf de volta, estamos mais uma vez aqui no Wolf of 2042, hoje trazendo uma gameplayzinha aí do mapa adulterado, jogando de PBX45, submetralhadura de entrada, né, pra galera que tá começando e é uma das melhores subs desse jogo, né, então se você vai jogar de submetralhadura, saiba que a PBX é uma das melhores, né, e assim, no outro dia eu tava pensando sobre isso e tal, porque dessa arma ser tão forte, forte porque é a arma de entrada, então ela tem que ser forte pra galera que tá começando se animar com o jogo, se eles desse uma arma fraca, talvez muita gente ou algumas pessoas desistissem de jogar, já que, né, e aí ter dificuldade e tal, mas essa arma é extremamente forte pra galera que tá começando, é uma boa pedida, e pra quem já sabe jogar, faz miséria nos logs, beleza? Então é isso, consegui fazer uma boa partida aí, não fui o que mais matei, mas matei bastante durante essa partida aí, beleza? Vou deixar vocês aí com a gameplay, não esquece de deixar o like, e se você não é inscrito, se inscreve pra ver mais vídeos como esse, marque as notificações pra receber sempre avisos dos novos vídeos, e é isso, curte o vídeo aí, vou nessa, fui, valeu, abraço! Na verdade não é uma DLC, né, ele tá sendo vendido como jogo full Agora é recuperado, agora é recuperar! É, é, recuperar pra troço, né, que ele está no seu lugar Caralho! Mas a gente tinha visto que ia ser desatis dentro do vídeo Caralho! Caralho! Porque essa porra vai entrar tudo aqui mesmo, né Engraçado demais, não é que vai entrar tudo aqui, o nome é que eu só comprar essa... Esse jogo foi adiado, adiado na trilha Porra, eu vou te levantar o caralho! Porra, eu vou te levantar o caralho! 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 Ah, mano, tem que comprar a FOD agora, depois comprar o Ganypeze, vai ter um ponto, tem mais 10 de milho Vai cair o feiro A galera não vai mais ficar com o fome junto Mas agora sei, não fiz o que vai ser lançado no Ganypeze, só que vai ter opção de compra Vai ver, vai te valorizar rapidão o preço eu acho que pode me ver o caso do nome dos meus anos caralho impressionante o combata e mais de 17 marcas é honesto sim pode acreditar a a a Vem carregando a arma! Vem carregando a arma! Pronto! Pode continuar! Vem carregando a arma! Eu que arsudo! Granada neles! Caralho! Tiro não pega não! Aqui! Policial! Lava a granada! Peguei um! Me protejam! Tô recarregando! Hum... Tão solando em... Pô, tá com o Guitar Hero também, né? Hum-hum! Sua munição! É, me pudeu se deve ser vivo! 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 Volta! 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 Ah... Nunca teve mais! Nossa, quanta gente! Agora... ... 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 Eu vou acabar essa daqui também e vou dormir. Chega por aí. Essa partida tá foda. Tá em cima, tá em cima. Mano, os caras não enxergam a minimapa não, pelo amor de Deus. O cara espotado no minimapa, mano. Dando tiro e o maluco nem aí, cagando. Precisamos obter os setores. O inimigo controla a maioria. Acabaram de tomar o setor delta. Inimigo nervoado. Forças agregadas vão obter delta 1. Aguenta aí, posso ajudar? Retorne à área de combate. Aí, fulha. Morri pra caralho. Hum? Não usa nada não, confia. Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. A 50 metros da minha posição. Tomem aquele objetivo. Fiquem em alerta. Tropas aliadas virando em bravo 1. Marquei o perigo. 60 metros da minha posição. O setor bravo é nosso. O cara tá ali. O cara tá ali. Ótimo abatido. Cumprimentos prontos. Prontinho atacando bravo 1. Acabou. Iluminada. Pelotões, recuar. A batalha terminou. Já perdemos gente demais hoje. Acabou. Então acabou. Acabou. Obrigado.